Música Fala galera, a gente foi na área e bem-vindo a mais um episódio de UtopiaCraft aqui no canal E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que estejam todos bem E esse episódio eu vou estar colocando em prática uma coisa que eu comecei em off Então pra mostrar pra vocês, aqui a minha casa tá de boa, normal Como antes eu tinha deixado Os chupocotosos estão aqui fora Bonitinho, quietinho E aí tá o cavalo do leal aqui também Ele abandonou o cavalo dele aqui e não pegou nunca mais aquele responsável Vou pegar pra mim, ele tá com a armadura de ouro A diferença tá aqui em cima Olha só o que eu fiz Eu montei uma máquina aqui, ó Eu fiz o generator que eu tinha Que eu usou a hora que tinha a minha armada Coloquei uma batbox aqui E do lado eu coloquei um metalformer O metalformer eu coloquei porque eu precisava de Deixa eu ver se eu acho aqui Eu não tô com ela no momento, mas era lata Lata? Não Célula Célula vazia E parece que pra conseguir ela é só através do metalformer Então você coloca aqui no caso O team Aí você transforma ele primeiramente com o rolling Ele carrega Aí ele vai liberar um outro item Você pega o item e coloca aqui novamente E daí você coloca no modo strudging E ele vai tá fazendo a lata Então eu fiz as latas tudo Só que Lembra que eu tinha dois motores aqui E que eu ficava correndo na água toda hora Eu fiquei de saco cheio E coloquei um Fiz um motor elétrico Coloquei aqui Aí aproveitei Fiz um cabeamento E liguei ali Ninguém sabe que tem um fio passando aqui por baixo Tá bem disfarçado Depois arrumo isso daqui E pra acelerar mais ainda o processo de Aumentar a energia na batbox Eu coloquei um geothermal generator Então eu consigo abastecer ela tanto com lava Quanto carvão Eu preciso ficar esperando Dependendo de um só item Aí é mais de boa Eles estão tudo energizado Aqui também tá com energia Aqui tem um pouco de energia acumulada ali E a do carvão tá cheia de energia acumulada ali Ainda tem carvão Então o objetivo disso tudo Vamos dar uma volta ali pra vocês verem Aqui eu acho que eu não mudei nada mesmo Aqui É... deixa eu ver Ah tá Eu dei uma modificada na minha casa também Coloquei um telhadinho extra aqui Eu até esqueci de mostrar isso pra vocês Pra vocês verem como é que tá ficando Porque às vezes eu ia mexer ali Ficava... eu precisava mexer aqui Ficava mob aqui em volta Me atacando Não tá totalmente pronto Mas já dá pra vocês ter uma ideia De como que vai ficar Eu consegui muito mais carvão Pra tá abastecendo aqui Então ela foi muito mais longe Mas ainda não terminou Eu tenho que dar um jeito de... Acho que vou passar o geothermal ali Ou puxar um cabo no motor elétrico Que tem lá Aqui pra quem não sabe A indústria que eu e o Leo Tô montando aqui na vila Pra todo mundo que mora na vila tá utilizando Aí eu já andei separando Onde vai ser cada coisa E aqui vai ser a parte de... Armazenamento de energia e tudo mais E eu fiz um magma crusable Pra quem não sabe Eu fiz... teve um episódio meu No mundo perdido Que eu fiz ela Deixa eu comer no que acontece Então eu não gravei fazendo Porque eu já tenho um vídeo Que eu mostro como é que faz Daí que é simples Você coloca a pedra aqui Aí ela pega a pedra E vai transformando Em lava Aí ele termina de transformar E ele manda pra esse tubo Que tem um encanamento Passando ali embaixo Eu vou esperar ele terminar De carregar tudo aqui Calma aí galera Aí ele tá terminando Se vocês forem reparar aqui Ele usa muita energia Pra fazer a transformação Vamos ver Ele vai terminar Vai mandar lava aqui E daqui ele já vai mandar Pros canos ali direto Vamos ver Termina aí Termina aí Ali ó Aí você vê que já tá descendo Nessa hora ele já tá caindo Pro cano E o cano passa automaticamente Aqui pro tubo E aumenta o nível E ele tá F***ing foda Esse negócio aqui Será que eu vou precisar De muito mais lava Aqui tá um motor Que tá abastecendo É o Steam Dynamo Que eu fiz Que é um que o Leo Tinha feito lá Na minha casa E eu gostei E resolvi fazer aqui também Coloquei o Oculus Accumulator Que manda água aqui Pro Steam Dynamo E aqui você coloca carvão Daí ele começa a funcionar Normal E ele abastece O Leadstone Energy Cell O Leadstone Energy Cell Ele tá mandando a energia Pro Magma Crucebo Por isso que ele tá funcionando de boa Os cabos tão passando aqui Tudo por baixo Eu só coloquei o bloco Pra Cabo litinho Pra não ficar exposto aqui Mas ele tá aqui Escondido Ninguém pode saber Tá Aqui por enquanto Foi só isso que eu mexi O restante O restante dos itens A gente já vai tá colocando depois Então beleza Vamos ao que Eu vim fazer No episódio de hoje Aí galera Então Eu tô querendo fazer nesse episódio A MFE Tipo eu já tenho a MFE Eu gravando Ela fazendo no mundo perdido Só que aqui é diferente Ela não é daquele mesmo jeito Só que pra isso A gente vai precisar do Compressor E do Deixa eu ver Macerator São dois que eu não tenho também Eu vou ver aqui pra fazer Como é que faz Cadê o compressor Tá O compressor parece ser simples Motor Circuito eletrônico Tá E o Macerator Macerator Tá O macerator aqui Tá de boa Tá Então a gente vai ter que fazer Dois machine block E eletrônico Dois circuito eletrônico Tá Eu vou tá fazendo neles aqui Calma aí Aqui ó Pra vocês terem ideia Pra fazer o motor agora Não é só colocar o ferro Refinado em volta A gente tem que pegar E criar esse iron plate Pra fazer o iron plate É só colocar o ferro do lado E a Ford Hammer Que é um martelinho Que tem aqui e tudo mais Então eu vou colocar Então eu vou colocar aqui Eu vou precisar de dezesseis Deixa eu ver Dezesseis Dezesseis ali Já era Cadê meu martelo Então eu vou colocar ele aqui Beleza Temos aqui dezoito agora Porque eu tava com mais Eu tinha dois comigo já Mas É bom Sempre deixar Então beleza Primeira parte ali Tá pronta Agora Vou ver se as resinas Estão prontas aqui Ah Tá O meu cooper Tá aqui Eu tava sem cooper Vou precisar de doze Então eu sei que primeiro A gente pega isso daqui Agora a gente coloca de novo Só que Não é com ele É com um alicate Que Tá na minha carinha Não tô vendo Eu acho Cadê esse alicate? Aqui Tá aqui Ele não tava na minha cara Então eu tava certo Vamos colocar ele aqui Aí aqui Hum Esqueço que ele faz o dobro Tá Vamos tirar tudo dali Que eu só preciso de doze Ele era terminado as resinas Tudo pra cá Beleza Vamos fazer os cabos aqui agora Tá Doze cabos Já era Vamos ver o que mais Que a gente precisa Olha que coincidência Dois ferros E redstone Redstone Eu sei que eu tenho aqui guardado Tá de boa E os ferros já tão comigo Então é só a gente clicar aqui Segurar o shift E apertar a interrogação Beleza Temos os dois que a gente precisa Fechou Já era Agora a gente vai precisar Da pedra bonita aqui Seis pedras bonitas Eu tenho pedra aqui Não naquele estilo Que pena Beleza Consegui todas as pedras aqui Então agora a gente vai estar fazendo ele Tá tranquilo Tá aqui Todos os itens já estão Nas suas posições Compressor Tá pronto Agora eu vou fazer o macerator Vamos ver aqui Macerator Macerator Já tem Quase todos os itens Só vai faltar A pederneira A pederneira Eu lembro que eu tinha Algumas aqui Aqui já era Fechou Essa aqui mesmo Tá pronto o macerator Também Já era É nóis Hum Eu vou precisar De mais cabo Acho que Ah Eu vou puxar da máquina Que tá lá em cima Que eu não tô usando no momento É mais fácil Tá Vou colocar eles aqui Separados Ah Já tá na posição ali Você aqui E você Fica aqui do lado Nossa Já tá abastecendo Que bonito Só preciso de um cabo Só Você tem essa aqui Motor Depois eu te devolvo Aí Fechou Energizado Energizado Tá Ali tem carvão Então tá de boa Qualquer coisa Eu põe um lava Ali em cima Então Vamos ver Como é que a gente faz A MFE Aqui A MFE A gente vai precisar Dos diamantes Do base Machine Block Tá Deixa eu ver aqui Esses diamantes São os mais chatos Eu tenho que criar isso aqui Pra criar isso aqui Tá Eu tenho que precisar Do Diamond Dust E pra fazer o Diamond Dust Eu preciso do diamante No Amacereita São quatro diamantes Se eu não me engano Nossa Vai muito diamante Vai muito diamante Sorte que Eu fiquei minerando E consegui uma quantidade Boa de diamante Mas acho que Não sei se vai ser suficiente Caramba Muito diamante Não Não Meu diamante Não Eu vou precisar De muito mais diamante Agora Vamos ver São quatro diamantes Quatro Um deles Vai precisar De nove desses Quer dizer que é nove Dezoito Trinta e seis E um desses Precisa de quatro Meu Deus do céu Tá Eu vou fazer um só Não vou fazer tudo não Tá Eu preciso jogar o diamante No Amacereita Esse aqui é o compressor Sai dele Aqui Amacereita Tomara que dê mais de um Daquele pozinho lá Aí Tá terminando de transformar E um diamante Faz somente um Diamante Dust Então esquece Eu não vou mais fazer O MFE Ah não Quatro diamante Faz nove desse Quatro diamante Faz nove desse Calma aí galera Eu acho que eu tô Comendo barriga Aqui no negócio Um Dois Três Eu vou deixar Fazendo os diamantes Ali E vou pegar mais Redstone Enquanto isso Beleza Eu tenho quatro aqui Vou deixar doze ali Que é pra Dar certinho Porque a gente precisa Vamos ver se vai dar certo Daquele jeito lá Tá Esse aqui Esse aqui Olha Já dá nove Então a gente não precisa Se preocupar Já era Caramba Tinha meio assustado Já esse negócio aí Tá Agora eu jogo os nove No compressor Tá O compressor tá aqui do lado Bonitinho Vamos pôr ele aqui E também é só esperar Pra quem não viu Eu tô com a gente Pé Que eu fiz ela Pra ficar usando aqui Que facilita muito O meu objetivo É tá Fazendo upgrade Né E tudo mais Só que antes Eu vou fazer a armadura Que eu tenho No mundo perdido Que é a Nano Essa aqui Eu também vou tá Fazendo em off Caso eu veja que não tenha Nada de diferente Pra quem não viu No mundo perdido Procura aí Eu vou deixar na descrição O episódio Que eu tô fazendo Essas botinhas E o MF Que eu vou tá montando É pra tá Recarregando a energia Dela né Porque ele exige Muita energia E a Betbox Não ia dar conta Galera Eu vou esperar Todos os Olha já deu aqui Rapidinho Eu vou esperar Todos os diamantes Ficarem prontos E quando tiver pronto Eu volto A gente não tá perdendo tempo Aí galera Enquanto eu espero Lá ficar pronto Também Eu já tô adiantando Os itens aqui Então aqui é simples A gente coloca um ouro Eu acho que eu vou precisar Somente de uma plaquinha Dessa Parece que de uma Dá pra fazer oito Vamos ver Tomara que seja verdade Quatro quer dizer Não, não preciso de oito Preciso de quatro Só quatro já era Tá Eu vou Tenho quatro dela E agora Parece que cada uma Vai duas borrachas Que é a rubber Deixa eu ver se eu já tô com as rubbers aqui Já Já era Fechou É nóis Colocar elas aqui E as rubbers aqui Temos Não, não Temos aqui E metade aqui Beleza Então Eu acho que Aqui já tá de boa Eu acho que aqui já tá de boa Vamos ver aqui em cima Se ficou pronto já Pelas minhas contas Já é pra tá tudo pronto Beleza Agora eu vou tá montando aqui o diamante Aí, tá montado aqui Tranquilo Vamos jogar ele aqui E esperar Aí, tá pronto aqui Temos os quatro diamantes Que a gente precisava Então agora É só a gente vir aqui Se grow shift Apertar aqui Interrogação E não deu certo Aqui, o pedo Deu certo Tá Vamos ver o que que tá faltando Os diamantes Estão aqui Os cabos Estão aqui E o machine block Tá aqui Tá Ele só tava de palhaço Sabe que abriu a cara Beleza Temos o MFE Finalmente Eu não vou tá colocando ele agora Que eu ainda vou estudar Mais ou menos A melhor posição Pra tá deixando ele aqui Porque eu quero tá usando Tanto a batbox Quanto a MFE Pra tá mandando energia Pra lá Então eu acho que Por enquanto é só galera Eu vou só ali na frente Mostrar Acho que eu vou deixar Pro próximo episódio Eu mostro pra vocês A minha ilha particular Ali como é que funciona No meio do nada E dou uma volta aqui Pra vocês verem Como é que a vila Tá ficando Tá fera Sério mesmo Só dá um bisu Depois eu mostro pra vocês tudo Então eu vou indo nessa galera Com o nosso MFE Pronto Finalmente Então Se você tiver alguma dica Sugestão ou crítica E deixa nos comentários Que eu tô sempre lendo E respondendo Esqueça de deixar seu like Favorito pra ajudar Porque sabe como é que é O e o book Ele sempre atrapalha as coisas Então Deixa seu like Favorito E se puder compartilhar Ajuda muito E eu fico agradecido Twitter, Facebook E o Twitch TV Tá na descrição Me segue lá no Twitch TV Ou no No Twitch TV No Twitter E curta a página No Facebook E se não for inscrito No canal Se inscreva Pra receber os Vídeos futuros Então eu acho que é só E eu vou indo nessa Falou galera Até o próximo dia Até o próximo episódio E até o próximo vídeo E partiu Tchau 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 Obrigado.